Música João Guilherme sai Tá por aqui com o zagueirão Italo Olha só o erro Vai pintar o gol do São José Tá por lá o David Batista Os zagueirões também O levantamento dele O Wellington na cara do gol rola o Gabriel Bacos E vem a equipe do Verdão Lá na esquerda o chute é forte Com o Maicon, a característica dele é essa É botar pra correr, Maicon, tá na área, bateu No pico da área Boa chegada na linha de fundo Olha o cruzamento, olha o gol A operação de bola do Jadson E aquele chutão ali do Juan Colocando a bola lá dentro da área Falhou, lá vem Romão, vai marcar O Claro partiu pra bola Bateu O Gramado tá molhado, bola perigosa Chega o Luan Lima, sai o cruzamento pra área E olha a chance que tem o Aldax É bom pro gol O jogador Jefferson Golino fica no meio do seu gol Lúcio Flávio demora um pouco Partiu pra bola Pedalou no canto Olha o esquerdo do golaço Costa de ver a bola rolando E gols E o Aldax vai chegando novamente Ali dentro da grande área Faz o chute Beliato Olha o gol O 15 tem uma falta Cobra rapidinho Levantamento de bola Na boca da grande área E o gol Olha o Aldax chegando perigosamente O chute na rede Vantagem Veio o cruzamento pra área Tentou de cabeça E o gol R 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